Música Prova viva de que nada nessa vida É que prove o contrário Estar assim, sentir assim Com um milhão de sensações dentro de mim A Paula me contou uma curiosidade desse seu novo DVD Porque o Pablo López, nome respeitadíssimo na música, participa Só que ele não veio pra gravação Não veio, infelizmente Então houve uma trocagem aqui bem legal, não é? Ele gravou lá? Gravou lá e ele fez a versão da minha música em espanhol E agora a gente tá caminhando pra fazer o inverso Da próxima vez que a gente se encontrar Eu vou te mostrar uma canção que eu fiz a versão em português Que legal Ele é maravilhoso Ele tá concorrendo a duas categorias do Grammy E é um cara incrível, jovem e muito inteligente E excelente instrumentista, excelente cantor Agora eu adorei a tua parceria com a Axanaya Vocês têm se falado? A gente se fala Acabou criando uma amizade Você assistiu o show dali em Las Vegas? Assisti e participei do show em Las Vegas Então quando eu cantava de uma música pra outra Eu cantava de uma música pra outra Eu falei assim, gente, ainda bem que eu sou realmente fã Porque eu sabia todas as melodias A gente meio que deu uma coladinha ligada também Tem um TP E foi muito bom E ela pra você é... Ela é ídolo É ídolo Muito boa a Axanaya E nós temos a mesma data de nascimento De aniversário Com alguns anos de diferença 28 de agosto 28 de agosto? É 28 de agosto você faz aniversário e a Axanaya também? Também Poxa, que ótimo Com alguns anos de diferença Deixa eu ver a Axanaya Paula Fernandes de Chanaaya Você fez também uma parceria com Taylor Smith Sim, ela esteve no Brasil Nós gravamos uma canção dela Que eu também fiz a versão Agora eu tô fazendo a versão de tanta gente Eu fico muito orgulhosa Tanto de interpretar a música Quanto de fazer uma versão De uma música que é tão linda Que tem uma letra particular Eu acho que é uma responsabilidade Você colocar uma letra E colocar sua personalidade na música A mordida do cavalo Quase Foi ótimo Vocês viram? Acho que todo mundo viu Viralizou, não viralizou? Viralizou Foi muito legal Você tava brincando com o cavalo? Tava, eu tava fazendo umas fotos com ele Onde foi isso? Umas filmagens lá na minha chácara Lá em Minas É, mas na verdade Aquele não foi mordido, gente Ele deu um beijinho em mim Que é diferente É, eu não quis mordido Uma bliscadinha assim Ficou roxinho Mas assustou Ah, eu assustei porque eu não esperava Mas é a famosa história De quem tem cavalo Eles são inteiros Eles não são castrados Brincadeira de cavalo inteiro Então ele vai brincar Acaba machucando A gente sempre tá esperta Eu acabei bobeando Tava ali arrumando cabelo Me arrumando De repente deu Beijinho Paula, ser muito ocupada Faz shows sucessivos A gente sabe É admirada Tem um fã clube Bastante fiel Sim, muito Dá tempo de você prestar atenção Na situação política do Brasil Esse embrólio todo Que a gente tá Parece que começamos a sair agora Você tem tempo de prestar atenção nisso? Na verdade, você sabe, Maurício Que assim, não depende nem no tempo Agora a gente tá sofrendo diretamente O resultado da crise Mas eu, ao contrário de muita gente Não gosto de falar da crise Gosto de falar de como que a gente vai resolver Vamos driblar a crise É, eu acho que é o mais importante Eu sou uma pessoa batalhadora Eu gosto de trabalhar Eu acho que isso influenciou muito É, pra nós artistas O meio artístico Eu acho que Quem realiza show Foi muito prejudicado Nós também acabamos sendo prejudicados Ah, o show business sofreu bastante Exatamente, porque as pessoas Têm que escolher Entre comprar o arroz E é um espetáculo A gente sabe que a pessoa Tem que escolher Mas eu acredito que o ano que vem A gente Nós teremos um bom começo Assim, eu acho que Essa mudança já tá acontecendo Porque eu tô muito otimista Muito otimista mesmo E você tem viajado muito? Muito Acabei de voltar da Europa Ah, como é que foi? É, fizemos Portugal Fizemos a Ilha da Madeira Cidade do Porto É lindo lá, não é? Gente, gente Ai, maravilhoso Foi muito bom pela viagem Pelo show que foi incrível Que eu realmente fiquei emocionada Meu show dura Uma hora e quarenta Fiquei lá duas horas e meia O público não deixava você sair Não, foi maravilhoso Eu não queria sair Você tem 24 anos de carreira? 24 anos de carreira Ó, deixa eu ver Dá esses números aqui Que eu quero dar Isso Olha só Vamos ler 24 anos de carreira 9 CDs 3 DVDs 3 DVDs com esse, não? Isso Com este São 4 São 4 DVDs 4 DVDs Esse é o 4 Isso 4,5 milhões de discos vendidos Não é mole Isso, com a pirataria, né? Porque se não existisse pirataria A gente já estava mais de 10 milhões Mas é só você Porque ninguém mais quer comprar muito CD Pois é, mas olha Deixa eu fazer um agradecimento Vai no download Meus fãs Meus fãs Assim, eu agradeço demais A todos que adquiriram o CD e o DVD Originais Que eu acho que assim É um bem para os ouvidos É verdade Porque os pirateados vêm Não, acaba rápido A gente dá tanto trabalho fazer Um projeto desse, né? 15 milhões de seguidores no Facebook 5 milhões no Twitter Está no Twitter ainda? Estou, eu estou Com certeza Isso aqui manda E são E no Instagram 250 milhões de views no YouTube Isso, no Instagram são 2 milhões Por ano 2 milhões de pessoas Assistem os shows de Paulo Fernandes Você não se sente gratificada Orgulhosa por dentro Desde aquele dia que você cantou Mãe, é Escolha a minha voz É verdade É verdade Passou de uma tão especial Para quantos, né? Eu fico lisonjeada Fico feliz E assim Tenho uma responsabilidade De manter isso Acho que Eu ainda acredito Nas boas mensagens Eu ainda acredito Nas boas histórias Nas boas canções Que tem algum conteúdo Alguma coisa para oferecer Eu acho que isso não Se não Se eu fizer algo diferente Eu vou fugir da minha essência Entendi E espero poder honrar Esse carinho todo Que eu recebi do Brasil todo Você tem algum sonho ainda? Há muitos, né? Sempre Quais sejam Lembra de um De trabalho? Lembra de um Ah, tem tantos projetos Lindo para gravar Tanta gente para gravar Tantos artistas para conhecer Estou realizando mais um sonho agora Que em breve Vocês vão saber também Que eu não posso contar ainda Que é o segredo Tá grávida? Não Não estou, não Vai cantar com Andréa Bocelli Vou cantar com Andréa Bocelli Não é isso? Não Isso todo mundo já sabe É, já sabe Eu estou super emocionada, né? Porque cantei com o Plaço do Domingo Que foi sensacional Agora imagina Chegar aquele canto E tem a voz maravilhosa, né? Todos os dois são maravilhosos E... Mas para o ano que vem Eu acho que tem muita coisa Para acontecer aí Novos projetos Que a gente já está Já estão planejados Agora as pessoas Você é um pouco tímida, né Paula? Bastante A gente percebe Na sua contenção gestual Que você tem uma certa timidez Sim, mas é natural Sempre foi assim E a profissão que me fez Perder um pouco, né? Na verdade eu não perdi A gente se vira Mas às vezes isso até As pessoas encaram isso De uma forma equivocada Ah, porque ela é muito fechada Porque ela é muito reservada É de pática É, porque ela é de pática Eu ouvi isso muitas vezes Mas eu acho que é uma questão De comportamento mesmo Que eu sou mais Sou mais calada Se não tem nada a dizer Melhor eu não falar nada Eu já aprendi isso Com a minha mãe Então eu sou mais reservada Sempre fui muito discreta Mas isso está mudando Eu sinto que as pessoas Já estão entendendo Que eu sou tímida Olha, eu vim aqui Prestar as nossas homenagens A você Obrigada, Maurício O meu programa Já há mais de 35 anos No ar Persegue celebridades A gente sabe identificar O que é uma Celebutante De uma celebridade Eu fico muito feliz Em vê-la sempre cantando Obrigada Encantando É uma brasileira Que já atravessou fronteiras E eu tenho certeza Que esse seu trabalho É mais um trabalho de sucesso Obrigada Muito obrigado, Paula Obrigada mesmo Pelo seu carinho Que bom que a gente se encontrou Um, eu quero mais um Dois Três pra casar Três pra casar Tchau, gente Paula Fernandes Especial pra vocês Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra os sapatos A te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Mãe, ou se eu cantar, mãe Mãe, aprendi uma música nova Eu sei que você sabe cantar, minha filha A Dulce, mãe da Paula Fernandes Olha que linda mulher Pode mostrá-la, linda mulher Quanta gentileza, hein? Você canta também, Dulce? Não, nada Mas agora a Paula acabou de relembrar Esses momentos em que ela procurava Chamar a tua atenção Pra que ela pudesse mostrar as músicas dela Então, ela sempre dizia Mãe, eu sei cantar Eu sei cantar Deixa eu cantar uma música pra você E como aquela época assim Uma época assim Que trabalhava, mercearia, bar Não tinha tempo Eu sempre dizia pra ela Mãe, Paula Eu sei que você sabe cantar De tanto que a Paula insistiu Um dia eu falei Não tá bom, Paula, canta A partir do momento que eu vi a Paula cantando Alguma coisa falou Olha, nunca mais sua vida vai ser a mesma Nunca mais foi a mesma E Paula tá cantando até hoje Que maravilha Dulce Beijo Mãe de Paula Fernandes Tão longe do chão Cheirei os teus pés Nas asas sonho rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavale meu corpo a mim eterno Só pra vocês, vai Tão longe do chão Cheirei os teus pés Cheirei os teus pés